Com o Marcinho Com o Marcinho E você não tem? Não, eu não tenho a minha calcinha Nunca teve? Não, eu quero ver a minha calcinha Eu quero ver a minha calcinha Eu posso ver sem calcinha? Pode ver? Pode ver Deixa eu ver aqui a frente Viu? Ela, ela, ela Ela jogou Eu tô com o meu estado com você